E aí família, mano, beleza? Valeu, qual é que eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês? Mais um vídeo de Pokémon BR, antes de começar esse vídeo eu queria avisar pra vocês que eu estou fazendo live de novo, né cara? Tem que todo dia explicar de aí pra vocês, tô fazendo live na roxinha, o link tá aí na descrição, livezinha da hora, conversam bastante e também de vez em quando tem uns sorteiozinhos, ok? E sobre o vídeo, mano, saiu uma atualizaçãozinha no PBR que vai ajudar bastante a galera do mobile e ajudar bastante a galera no geral sobre a Pokédex, então já deixa aquele like aí, se inscreve no canal lembrando, metazinha de 40 a 50 likes sempre em todos os vídeos, eu conto com a ajuda de vocês e compartilha, mano, na moral esse vídeozinho, compartilha com a família, com os amigos, compartilha com não sei quem chama todo mundo pra jogar PBR aí, porque o game tá bom, o game tá brabo, o game tá brabo, então vamos começar Primeiramente vamos falar sobre a atualização que teve nos mobiles não tem como mostrar, obviamente, porque eu estou jogando no PC, mas é bem simples agora você pode arrastar os dedos nas habilidades, como assim, Coyaco? Ah, vocês vão estar vendo aqui as habilidades, não é isso? No mobile agora você vai poder, tipo, começar clicando a primeira habilidade até a última por exemplo, você clicou na primeira e só arrasta assim pra baixo, cara você só vai arrastar seu dedo em todas as habilidades que vai sair então isso tá bem da hora, isso vai ajudar bastante creio que eles vão usar as habilidades bem mais rápido que a galera do PC então já é uma coisa que eu recomendo bastante então você vai dar aquela treinada, bota as habilidades direitinho bota o Pokémon pra fora, pai ó, usa as habilidades tudinha, é muito mais fácil do que a galera do PC, cara sério mesmo, tá muito mais fácil se pá, tá lançando mais rápido mesmo do que essa galera do PC então o mobile teve uma ajuda bastante aí de pouco em pouco os avanços vão, tô colocando estão pedindo bastante esse negócio de HUD, né, ajeitar a HUD do mobile e tal relaxa, cara, relaxa que eles vão mudar de pouco em pouco, ok? Outra atualizaçãozinha foi no Bomberman, mano pra quem não sabe onde é que fica o Bombermanzinho, esses eventos aqui no Treine Center você entra além do Bomberman tem também o Quebra-Cabeça o Quebra-Cabeça aqui, né, o Puzzle e tem também o Runner, que é o de Pokecat e tá aqui o Bomberman teve uma atualizaçãozinha nele foram colocados uns botões tipo esses aqui, ó, que tem Fly, Fly Down, Fly Up, Fly Down e Correr, né no caso, Velocidade eles foram colocados lá um botãozinho de colocar a bomba e de chutar a bomba é até daorazinha pra você não ficar clicando na tecla curtir bastante, né então também é mais uma ajuda pra galera do mobile aí mas eu acho que já tinha, nem sei, eu nem jogo isso direito agora vamos falar da atualização que realmente me pegou e que eu dei essa dica e eles colocaram, né muita gente no caso tava dando dicas que é na Pokédex, cara agora quando você dá Pokédex no Pokémon mostra a quantidade certinha, né de HP que ele tem, de ataque, defesa ou seja, aqui vai dar pra você ver qual a melhor nature pra cada Pokémon no caso aqui, como vocês podem estar vendo o Revile, o HP dele é 70 obviamente ele não tem tanto HP o ataque dele é 120 e a defesa é 65 o Special Ataque dele é 45 o Special Defesa é 85 e o Speed é 125 mano, então ele é um Pokémon que dá bastante dano físico e ao mesmo tempo ele volta bem rápido as habilidades, né isso é nítido dele mesmo ele usa o Ice Shed e o Pursuit a habilidade dele já volta como vocês devem saber como eu expliquei pra vocês então isso é bem da hora de você estudar bastante agora vocês podem estar vendo vou usar o Pursuit o tempo que eu volto eu posso usar depois de 3 segundos novamente o Ice Shed também é quase a mesma coisa mas agora ele tá demorando mais um pouco mas só 5 segundos, cara 5 segundos depois você já pode usar o Ice Shed de novo então o Revile tá bem broken e aí se você quiser ver sobre outros Pokémon você pode dar Pokédex também, ó aqui, ó HP do Wigglytuff G é bem alto e o Special Ataque dele também é um pouco alto olha o Charmin Dragonite, cara Charmin Dragonite também tá bem forte eu não sei como é que tá o Dragonite normal não tem um pra testar mas olha isso, mano o Ataque dele é 134 o Special é 100 e o Special Defesa também é 100 e a defesa dele é alta o HP dele é alto só o Speed que é Meio mas ele não precisa tanto de Speed, mano as habilidades dele já dão um dano bastante então creio que a melhor Natura pra ele aqui pra um Charmin Dragonite é neutro ou com mais ataque e diminuir defesa, né, cara? sei lá, um Brave é o Brave, não o Brave diminui o Speed um Lonely, né, cara? que diminui defesa então creio que Lonely é a melhor Natura pra Dragonite, né? ao meu ver ó, o Pokémon que eu tô utilizando é que aqui nas coisas ele não é tão as coisas todas assim mas ele tá bem forte o Speed dele é rápido o Special Ataque dele é bem grande é que é o Chatu o Chatu, pra quem não sabe é um Pokémon que tem Wish e além de Wish se você tiver alguns Temps ele fica bem Broken no caso aqui os dois únicos Temps que eu coloquei nele se eu não me engano foi o Calm Mind e o Rush, mano o resto é todas as habilidades dele ele tá incrível de forte porque o Futurisite, mano é uma habilidade que junto com o Calm Mind tá dando bastante dano então se você tem algum Pokémon que tenha o Futurisite no caso o Alakazam como eu falei pra vocês ele tá bem Broken também usem porque esses Pokémon estão bem fortes eu coloquei o Chatu porque eu não suportava mais Gardevoi eu tirei ela no caso eu vou até ver aqui como é que ela tá né, vamos só abrir aqui a nossa bagzinha e não se esqueçam de aproveitar o evento, família não se esqueçam de aproveitar o evento vamos ver onde é que tá a Gardevoi tá aqui vamos ver como é que tá a Pokédex dela, cara vamos ver como é que tá a Pokédex isso é bem da hora agora que você vai poder estudar bastante os Pokémons e tá bem mais fácil também você dar uma estudadinha vamos ver aqui como é que tá a Gardevoi como você pode tá vendo o Special Attack dela é alto e o Special Defesa dela também é alto eu jurava que ela ia ter um HP maior mas ela não tem um HP maior assim é... ela só tem o Special Attack e o Special Defesa mas parece que ela nem dá dano né, cara acho que é por isso que eu não gosto tanto dela eu não sinto dano nas habilidades dela só mais no Magical Leaf mesmo de resto não sei agora vamos ver o Blaze aqui, né, cara mano, como será que tá o Blaze? que eu não cheguei a ver olha isso, olha isso ah, que delícia, cara ele tem muito ataque e muito Special Attack ou seja uma melhor nature pra ele aqui seria Neutro mas eu gosto bastante de um Brave nele um Lonely nele também seria da hora ou um Quiet e um Mute né, são duas são quatro natures boas pra ele ou Neutra né, como vocês podem tá vendo aqui as habilidades dele é mais física no caso é bem balanceada no caso no caso aí, ó esse aqui é da hora ó, Special Physical Special as de fogo são Special como vocês podem tá vendo o Flare Beats não é porque é tipo como se fosse uma habilidade de fogo assim né, como se fosse saindo da terra um bagulho assim aí, por isso que ela é físico já o resto a maioria é é físico, né só uns três aqui é de fogo como vocês podem tá vendo e o Hyper Beam o Hyper Beam eu posso até tirar pra colocar outra habilidade também mesmo ele estando com 150 de Power às vezes é muito difícil de pegar pode tá colocando outra habilidade aqui aí depende de você, cara e principalmente tem Ems, né então essa atualização vai ajudar bastante mesmo a galera a saber qual Pokémon tá forte qual Pokémon tá fraco o Shiny Tropes até tá daorinha né, ele mesmo sendo Shiny ele tendo essa coisa mano, o Shiny Tropes ele é um Pokémon que é considerado fraco no caso o Tropes ele é um Pokémon que é fraco no caso na franquia original ele é uma bosta mano, esse bicho é ruim ele não é bom mas no game eu tô sentindo ele bem forte mesmo ele tá bem tanque mesmo mantendo esse HP mano, o cara é Shiny não tem nada sem o HP tá 99 pra vocês verem como o Tropes é coitado, né manda salve no próximo vídeo manda salve agora lagartixa voadora, meu lindo salve agora, meu bom tamo junto então é basicamente essa atualização é uma boa ajuda pros mobiles arrastar o dedo no Bomberman e sobre tudo isso, né cara esse negócio de de Pokédex que vai ajudar bastante a galera então se você agora tem dúvida de qual a melhor natureza pro seu Pokémon é bem simples dá Pokédex nele vê o que é que ele tem mais aqui e você coloca a natura ok? é bem simples de entender se você não conseguiu entender de vez em quando pode colar nas minhas lives que eu vou estar falando muito bem sobre vamos estar testando vários Pokémons também e é isso no caso aqui o Flygon creio que a melhor nature pra ele é um Lonely né cara pra diminuir a defesa dele Lonely é a melhor nature para o Flygon aqui ao meu ver, né olha o meu ver então os bichos tá brabo espero que vocês tenham gostado do videozinho não foi um video tão grande foi um video até curto, né mas é porque foi uma atualização uma atualizaçãozinha básica e eu decidi gravar pra vocês porque realmente as vezes a galera não sabe muito sobre mano, deixa eu só testar o Crocodile aqui pra quem não sabe o Crocodile é o jacarezão da nova ah, mas eu não tenho como dar Dex nele cara eu não tenho a a Pokédex toda né então vou ter que tentar conseguir ela mas eu creio que ele pode se encaixar nesse metazinho viu cara na moral mesmo na moral mesmo eu não tenho outro Pokémon pra testar não acho que o Bastogruz não tá essas coisas todas creio que não, né vamos ver aqui deixa eu ver o Metagross aqui, mano poxa, bota esse Metagross pra fora aí, tio na moral pera aí ele eu não sei o que ele fez acho que ele deu a volta ninguém tá com o Metagross aqui, velho queria ver o Metagross porque parece que o Metagross também tá bem forte é, não tem Metagross e gente, não tem Metagross o cara que tava com o Metagross sumiu vamos ver o Bastogruz aqui então ó cara é, realmente é um Pokémon tanque como eu falei pra vocês o Bastogruz tanca bastante deixa eu ver o Syring aqui ó o HP do Syring e o ataque dele, cara nossa, mano acho que um um Adamant nele é um Brave aqui ficava da hora porque ele não tem Speed muito alto não sei não sei então é isso o vídeo espero que vocês tenham gostado fiquem ligados aí em mais vídeos como esse talvez eu possa começar a trazer né, testando alguns outros Pokémons mas enfim obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui vídeozinho curto mais de grande ajuda pra vocês então tamo junto falou e ui